Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Maria Ferreira. Pessoal, a nossa aula de hoje vai ser mais uma aulinha com frisador improvisado, certo? Vamos fazer essa margaridinha, olha que linda, você pode fazer ela de uma camada e pode fazer ela maior de duas camadas, como se arma o girassol, tá vendo? Esse frisador aqui você pode também fazer o girassol, certo? Você pode fazer também o lírio holandês, certo? Hoje eu vou trazer pra vocês essa margaridinha, assim, ó, com uma camada só. Mas aqui tem de duas camadas, com miolo diferente, se caso você preferir o miolo assim, certo? Ou assim, eu prefiro assim, eu achei que assim ficou melhor, tá? Então a gente vai fazer desse modelo aqui de uma camada só. Eu acho que ficou muito linda essa cor de EVA, tá sem pintar, certo? Só o miolinho que tá pintado e tá perfeito, ó. Então, vamos comigo e vem que eu vou mostrar a vocês o que eu utilizei, tá bom? Ó, além do frisador, né, improvisado, que aí tem ensinando a fazer justamente esse mesmo aqui que tá lá no canal, certo? Um palito, duas tirinhas de EVA, essa daqui mede 60 e de largura mede 3 centímetros, tá? Só que você não vai usar todo, aqui você divide pra fazer dois miolos, tá vendo? Na hora de recortar, você vai fazer esse processo aqui, a dobra, recorta que você vai recortar dois miolos de uma vez só, tá? Aqui é pra gente fazer as nossas pétalas, tá? Não precisa de molde, o molde é ele mesmo, eu só tenho o molde da cépala e da folha, tá? Vai tá na comunidade junto com a foto do arranjo. Vamos utilizar isso aqui pra gente bolear a nossa cépala, com a ajuda da puxinha, pra gente bolear nossas pétalas e nossa cépala, tá? Eu vou utilizar essa tinta amarelo ouro pra poder pintar o miolo. A tinta verde musco, PVA. Esse aqui também é PVA, tá? A cola você usa a marca da sua preferência, tem que ser instantânea. Eu vou utilizar a fita crepe, certo? A da grossa e dessa fininha daqui. Vamos utilizar também tesoura. Vamos utilizar uma buchinha ou um pincelzinho, se você tiver um pincelzinho assim, ó, pequeno, pra gente fazer o acabamento da folha, fica perfeito, tá? Vamos utilizar também, gente, uma prancha, certo? Porque nós vamos fazer aqui, ó, pétala por pétala, certo? Cada uma flor dessa daqui, ó, cada uma florzinha dessa aqui pega nove pétalas, tá bom? Mas se você quiser fazer ela maior, é só aumentar o miolinho, certo? Ó, o arame que eu tô usando é o 18, tá, gente? Aqui eu faço uma dobra nele, ó, pra gente enrolar o nosso miolo e eu enrolo aqui de três a quatro camadas de fita crepe pra ficar da grossura compatível com a minha flor, certo? Ó, pessoal, aqui está o nosso arame, ficou dessa grossura e aqui é pro nosso botão, tá? Você enrola aí a grossura que você quiser e aqui você coloca um rolinho aqui, ó, só pra poder apoiar no fundo do seu botãozinho, tá bom? Então, vamos marcar aqui e recortar pra nós bolear, modelar aí nossas pétalas, tá? Ó, pra gente cortar o nosso miolo, você pra adiantar o lado, você dobra, certo? Que aqui dá pra dois, do tamanho que eu fiz, tá? Dá pra dois. Ó, aqui eu vou fazer esse aqui, ó, cortar bem fininho, ó, o mais fino que você conseguir cortar, certo? Ó, cortando desse jeito, ó. Aqui na hora de fazer eu não vou enrolar o dois, tá, gente? Eu só tô fazendo aqui porque eu vou cortar logo dois de uma vez só, vai adiantar o meu lado, tá? Então, vocês cortam todo desse jeito aí, ó. Aí depois você divide aqui, ó, separa e você já tem dois cortados, ó. Tá vendo? Certo? Todo cortadinho. Eu só pico depois de enrolado, tá? Aqui, com o meu palito, eu vou marcar a quantidade da minha folha e vou marcar aqui também a minha sépala, tá? Pra cada uma flor eu faço uma sépala e pra cada um botão, certo? Ó, marquei, tá vendo? Agora aqui eu vou fazer a marcação do meio das pétalas, ó. Você faz aí uma tira, que é a nervura, tá? Ó. Desse jeito. Agora aqui você marca a folha e faz a mesma coisa, faz as nervurinhas do meio da folha, ó. Vai seguindo o molde certinho aí, ó. Tá? Ó, marquei aqui. Agora aqui a gente vai fazer a nervura do meio da folha. Marca bem marcado aí. E aqui das laterais, ó. Vai puxando pra essas pontinhas, esse zigue-zague que a gente fez, ó. Ó. Certo? A linha não precisa ser todos na mesma direção. Tá? Pronto. Tá vendo? Ó. Ó. Agora nós vai vir aqui, ó, com a nossa tinta verde. E vai passando aqui. Eu vou começar aqui pra tirar o excesso pra eu usar aqui, tá? Pra ela não ficar muito forte. Eu deixo sempre as pontinhas da minha folha, da minha sépula, tudo mais clara, tá? Ó. Você pode fazer a mesma coisa. Se você gostar, né? Aqui agora, ó, passa de leve. Que é pra ela ficar bem marcada, tá? Eu faço uma tira assim no meio, ó. E aqui agora eu vou puxando pras laterais, ó. Tá? Ó. A folha você pinta do outro lado, tá? Mas a sépula não precisa pintar do outro lado. Certo? Como é uma folha só, eu vou recortar aqui, ó. Pra poder eu pintar do outro lado, tá? Mas quando é muita, eu viro ela e pinto o EVA todo. Certo? Ó. Eu vou pintar aqui só pra não ficar com essa folha... Com esse verde claro, tá? Só vou manchar um pouquinho aqui, ó. Pronto. Tá vendo? Agora feito isso, ó. Eu só vou recortar aqui, ó. Na marca certinha. Tanto a folha como a sépula, tá? Vai seguindo aí a marcação do molde, ó. Tá bom? Ó. Olha aí, pessoal. Desse jeito aqui, ó. Que folha bem bonitinha, ó. Diferente, né? E aqui agora eu vou cortar a sépula. Que é seguindo a marcação do molde também, tá? Eu só pinto um lado, tá? O outro lado não tá pintado. Mas se você quiser pintar, você pinta, tá? Aqui está a minha sépula, certo? E minha folha, ó. Ó, pra fazer essa flor maior aqui, ó. Você vai utilizar um frisador improvisado desse maior, certo? Que seria esse daqui, ó. Que eu já fiz até uma aula com ele ensinando o lírio holandês, tá bom? Então, eu fiz. Só que eu não fiz o mesmo modelo, né? Só usei o frisador, mas usando outra técnica aí pra não ficar igual. Certo? Então, você faz um e você só vai usar daqui pra cima. Dependendo do tamanho que você quer, certo? Aí você vai pegar aqui, ó. Vai esquentar pra ficar bem molinho. Com a ajuda da bucha. Vou mostrar pra vocês logo aqui, ó. Ó. Pra dolear a nossa sépula. Ó. Coloca na bucha. E com o palitinho, com o cabo do pincel, ó. Você vai deixar ela assim. Ó. Tá vendo? Desse jeito. A folha, você dobra desse jeito aqui, ó. E esquenta ela. Porque se você esquentar ela desse jeito aqui, essa marcação de dentro vai sair tudo. Tá? Então, você dobra. Ó. E vai até facilitar pra você, porque ela já vai sair já do jeitinho, tá? Modelada, ó. Ela já vai se abrindo sozinha, ó. Você só vai segurar a pontinha aqui, ó. Vai segurar aqui pra baixo. Que é na hora da gente encaixar e não precisar usar arame. Ó. Puxa. Pronto. Se você não quiser essa ponta assim pra baixo, ó. É só vir novamente, esquentar e puxar ela pra cima um pouco. Tá? Ó. Ficando assim. Tá vendo? Aqui, na hora de colocar na arte, você rasga aqui com a mão, tá? Rasga, não corta. Ó. Fica fininho. O acabamento fica perfeito. Certo? Aqui está a nossa folha e a nossa sépala. Vamos agora bolear a nossa flor. Aqui você vai fazer de nove a dez pétalas, dependendo do tamanho que você quer, certo? Coloca aqui, ó. E aqui você encaixa, ó. Ó. Corta aqui. Olha. O frisado. Tá? Vou fazer mais um aqui, ó. Esquenta o tamanho do frisador. Se ele pega daqui pra baixo, ó. Você esquenta daqui pra baixo, tá? Deixa ficar bem molinho, ó. Esquentou. Coloca aqui, ó. E aqui você encaixa, ó. Ó. Mais um frisado perfeito, ó. Tá vendo? Perfeito, gente. Pronto, pessoal. Eu frisei quatro aqui, certo? Esses quatro aqui eu vou fazer o botão, tá? Ó. Vamos cortar desse jeito aqui, ó. Ó. Tá vendo? Olha que fofo. Aqui agora, gente. Pra fazer a nossa flor, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou desfazer essa ponta aqui, ó. Tá vendo? Ó. Vou escorar o dedinho aqui, aí eu vou fazer isso, ó. Tá vendo? Ó. Fazendo uma pontinha, tá? Aqui você pode fazer isso pra flor. Se você quiser fazer pro botão também, você faz, tá? Mas não é necessário você fazer pro botão, já que a ponta vai ficar fechadinha. Certo? Mas pra flor, você faz. Olha que lindo. Aqui pra o botão, você pode até retirar, ó. E deixar redondinho, tá vendo? Deixa redondinho pro botão. Ó, pessoal. Aqui está minhas quatro pétalazinhas pra gente fazer o nosso botão. E aqui está a nossa sépala, a nossa folha que a gente fez agora. E aqui está as pétalas da minha flor, certo? Todas de pontinha, ó. Como você pode ver. Tá vendo? Ó o frisado, ó. Certo? Vamos armar o nosso botão, certo? Eu vou pintar aqui o meu caule, certo? Que é o tempo que seca. O tempo que a gente faz o botão é o tempo que seca aqui pra gente armar a nossa flor, tá? Então, pessoal. Vamos lá. Vou pegar aqui minha pétala. Vou colocar cola aqui, ó. E vou colar desse jeito aqui, ó. Ó. Vê a ponta certinha, ó. Ó. Ponta com ponta. Ó. Tá? Ó. Tá vendo? Cola direitinho aí, tá? Ó. Aqui também. Aí eu dobro aqui, ó. Coloco cola. Lembrando que você também pode fazer esse botãozinho também com três, tá? Se você achar a dificuldade de fazer com quatro, você pode fazer com três. Ó. Aqui eu já coloquei três, ó. Já dá um botãozinho, tá? Ó. Vai puxando aqui, ó. Pra não colar um no outro. Ó como vai ficar. Olha. Tá vendo? Ó. Aí você dobra de novo aqui, ó. Coloca cola aqui. Ó. Se descolar alguma parte aí, você aproveita e coloca cola, ó. Aqui assim, ó. Que tá soltando. E já vem aqui, ó. E coloca esse daqui, ó. Ó. Dobra aqui. Pra não colar lá. Ó. Segura. Cola aqui embaixo. Ó. E agora você vai colar essa parte aqui que soltou, ó. Tá? De quatro fica um pouquinho mais difícil, tá, gente? Mas o botão fica maiorzinho e fica mais bonitinho, tá? Eu acho que fica melhor do que com três. Então, você cola direitinho aí. Pra você não ter esse problema que eu tô tendo aqui de colar. Cola um lado e descola o outro, tá? Ó. Colei. Agora eu vou botar cola aqui, ó. E vou colar a última bandinha aqui, uma na outra, ó. Ó, eu pego aqui, ó. Puxo. Pronto. E aí eu junto aqui, ó. Seguro. Pronto. Se ficou passando alguma pontinha, a gente tira com a tesoura. Certo? Ó. Essa parte aqui vocês não ligam, porque a gente vai retirar e vai fazer o acabamento também. Certo? Ó. Pode deixar essa abertura aqui, ó. Que é pra gente enfiar o nosso minholinho, tá? E aqui a gente vai fazer o acabamento com a fita crepe. Então, não tem problema. Pode deixar assim, ó. Certo? Que vai facilitar aí na hora da gente colocar o nosso... O nosso miolo. Ó. Fecha em cima. É miolinho mesmo, tá? Aqui você vai ver se cabe o seu miolinho lá dentro, ó. Tá vendo? Aí eu boto cola aqui. Ó. Coloco cola aqui, ó. E aqui eu encaixo. Não vou encaixar lá dentro, porque ainda tem essa metade aqui, ó. Pra mim colar, ó. Tá vendo? Ó. Colou, tá vendo? Ó. Enfimiei aqui. Colei, ó. Tá vendo? Agora aqui a gente vem, ó. Com a fita crepe. E faz o acabamento, ó. Aperta bastante aqui pra não ficar grosso. Senão você pode cortar aquelas pontinhas que sobrou. Olha. Ficando desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Aí você vem com a sépala. Ó. Se a sépala ficou muito grande, é só você diminuir ela um pouco, ó. Vou diminuir ela porque o botão é pequeno, tá? Vou pegar aqui, ó. E vou recortar daqui em cima pra aqui, ó. Em direção o cortinho que a gente fez. Ó. Tá vendo? Pega daqui pra aqui. Presta atenção no tamanho pra não ficar um maior do que o outro. Ó. Ó. Cortei todo ficando desse tamanho aqui, ó. Ficou bem pequeno. E aí eu coloco cola aqui embaixo, ó. Certo? Coloco nas pétalas também em cima aqui na ponta que eu quero todo coladinho. E aí eu intercalo, ó. Intercalou, faz isso aqui, ó. Segura. Pra colar. Ó. Pronto. Agora aqui a gente vem com a bucha, ó. Já pinta aqui. Ó. Deixando já ele pintadinho, ó. Dá um acabamentozinho aqui com cuidado pra não sujar o seu botão. Tá? Ó. Certo? Agora vamos armar nossa flor. Tá? Aqui, ó. Vamos enrolar o nosso miolo. Certo? Então, eu vou colocar cola aqui, ó. Onde termina o corte. Aqui é onde a gente termina o corte. E vou enrolá-lo aqui, ó. Tudo aqui. Enrolei aqui, ó. Agora eu vou retirar aqui. Fazendo uma ponta, né? Tirando essas beiradas. Por isso que eu mando botar cola onde você termina o corte. Esse cortinho aqui, ó. Pra quando você cortar aqui não ficar seu miolo se desfazendo, tá? Ó. Desse jeito, tá? Pra ela ficar assim, toda subidinha. Aqui, ó. A gente corta essa parte que ficou alta. E aqui a gente deixa baixo, ó. Vai abaixando como se estivesse fazendo uma bolinha, tá? Arredondando aí o seu miolo. Ó. Pronto. Ó. Ficou baixinho, redondo do jeito que você quer. Aí você vai pegar a prancha. Você vai pegar a chapinha. E vai fazer isso aqui, ó. Vai esquentar, principalmente as beiradas. Pra poder você separar um ao outro, tá? Ó. Você vai abrir ele desse jeito aqui, ó. Devagar, muito leve. Pra não amassar, tá? Ó. Ó. Desse jeito, tá vendo? Ó. Aí você pega o amarelo. Eu vou usar aqui esse ladinho aqui, ó. Da bucha, tá? Ó. Tá vendo? E aqui eu vou dar uma batidinha em cima, como se fosse o nosso pólen. Ó. Então, pessoal. Nosso miolinho já tá pronto. Já tá sequinho também. Agora, vamos fazer nossa montagem aqui. Coloca a cola aqui embaixo. Veja a altura que você quer, ó. Ó. Eu tô colando aqui em cima, ó. Aonde eu comecei o corte. Tá? Aqui, ó. Ó. Veja a altura também aqui, ó. Aqui tem que tá tudo de uma altura só, certo? De uma altura só. Aqui pode passar, porque vai vir a sépula depois, tá? Então, você vai colocando aí a quantidade que você quiser. Se você quiser colar de duas camadas, você coloca. Se ela pegar, vamos supor, dez, você coloca mais dez, que é uma camada sobre a outra, tá? Às vezes, a gente faz esse caule aqui, ó. A gente corta, às vezes, um maior do que o outro, tá? Não tem nada a ver com o tamanho do frisador, não. É o modo que a gente corta que fica uma pontinha maior. Então, você tem que prestar atenção sempre aqui na ponta, ó. Tá? O que passar daqui pra baixo, não tem problema, porque vai vir a sépula. Se você quiser cortar, você corta. Se você não quiser, você pode deixar. O importante é aqui, ó. Aqui tem que ficar num tamanho só, tá vendo? Certo? Olha que linda ficou. Eu gostei muito da cor desse EVA, gente. Mas essa florzinha aqui, ó, branca, no EVA branco, fica igualzinho a margarida, tá? Porque o frisado é perfeito. Ó. Coloca aqui. Vou colocar a última aqui. Ó, coloquei desse jeito aqui, ó. Certo? Ó. Ó como ficou. Ficou perfeita, gente, ó. Quantas pétalas pegou, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove pétalas. O mesmo tamanho do botão das outras que eu fiz foi o tamanho dessa. Então, pegou a mesma quantidade de pétalas, tá vendo? Ó. Se quiser aí, pode pausar o vídeo e contar. Ainda sobrou aqui, ó. Seis pétalas. Certo? Tá? Ó. Coloca a cola embaixo. Aqui encaixa direitinho, gente. Porque você cortou o fundo da sua flor daquele jeito que eu falei, tá? Porque se você não colar, ela não fica redondinha no fundo. Ó. Ó. Encaixa certinho. Aí você coloca aqui, ó. Segura um pouquinho. Ó. Se der pra intercalar, não dá pra intercalar, na verdade, porque tem muita florzinha aqui, né, gente? Mas você bota aonde der pra intercalar, certo? Ó. Desse jeito, gente. Ó que lindo. Meu caule já tá pintado, como você pode ver. Aqui, como eu falei a vocês, que a gente rasga aqui, ó. Você rasga e vai fazer esse processo aqui, ó. Em todos os galhos. Primeiro você vai prender seus galhos, certo? Aonde você, na posição que você quer, certo? As flores sempre tem que ficar uma abaixo da outra. Não na mesma direção. Ainda mais se você fizer grande e pequena. Você coloca sempre as maiores em cima e as menores embaixo. Ó. Aqui você já vem, ó. E já pinta também. Ó. Pinta aqui a lateral da folha, ó. Olha. Tá vendo? Aí, gente, esse botão aqui, ó. Eu vou prender ele aqui. Que foi desse jeito que eu fiz a minha montagem da minha flor, tá? Ó. Ela está aqui, ó. Eu montei ela toda, tá vendo? Os galhos desse jeito. Prendendo assim, ó. Desse jeito. Aí depois eu vim colocando as folhas. Tá vendo? Ó. Aqui, ó. Eu vou prender essa aqui. Atrás. Com o botão aparecendo aqui assim. Certo? Ou eu posso também colocar ela aqui, ó. Um pouquinho pra cima ou aqui no meio. Ó. Eu vou ver onde fica o lugar melhor pra ela e vou prender. Mas esse botão vai ser preso aqui, ó. Vou prender ele aqui. Deixa eu prender logo aqui, ó. Ó. Vou prender ele aqui logo. Pra vocês verem. Certo? Aí o jeito de montar também fica a gosto, tá, gente? Porque você também pode querer um arranjo com várias flores, né? E aí ele solto, os galhos soltos, fica muito melhor de você montar no vaso, tá? Aí você vem e pinta aqui logo fazendo o acabamento, tá? Ó. Coloquei desse jeito, tá vendo, ó? Botãozinho. Aqui agora, ó. Eu vou prender ela aqui, ó. Talvez eu prender ela aqui atrás, ó. Eu prendo ela aqui, ó. No meio dessas. O botãozinho vai ficar aqui assim, ó. E ela vai ficar um pouquinho mais no alto, tá? Vou prender aqui, ó. Por de trás, tá bom? Ó. Vou prender ela aqui, ó. Olha, meninas. Como ficou? Ficou duas miudinhas com um botão em cima. Ficou um botão embaixo. Duas maiores de duas camadas nas laterais e duas embaixo pequenas, tá? Aqui agora eu vou colocar as folhas nesse galho que a gente fez. E vou botar... É. E vou colocar a folha também aqui embaixo pra preencher a boca do vaso, certo? Ó. Aqui está a minha folha. Ó. Eu tenho folha até demais aqui. Não sei se eu vou precisar usar todas, tá? Essas folhas aqui, ó. Certo? Mas eu vou mostrar aqui a vocês. Já está tudo rasgadinho, ó. Vou mostrar a vocês aqui como eu vou utilizar pra quem está chegando agora, né? Porque quem já está no canal e já assiste meus vídeos já sabe, né? Então, eu vou intercalando, ó. Essa está desse lado. Eu vou colocar essa pra esse, ó. Ó. Dou uma puxadinha assim pra trás. Pra ela não ficar muito encostada na arte. Tá? E aí eu vou logo fazendo um acabamento com essa fitinha fina aqui, ó. Se você não tiver dessa fina, você pode rasgar aquela grossa mesmo, tá? Ó. Faz o acabamento e já pinta logo, tá? Se a sua flor estiver perto assim que nem essa, na hora de pintar, você enverga o caule dela, ó. Dá uma envergadinha assim pra ficar, ó. Afastado. E você não corre o risco de sujar a sua flor. Certo? Ó. Desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Olha. Ó. Aí, novamente, todas as folhas você vai fazer esse processo que eu tô fazendo. Certo? Rasga aqui, coloca cola. Dá preferência pra essas emendas aqui, ó. Dos galhos que você colocou. Ó. Dá sempre preferência pra essa. Quando você puxar um galho, você sempre também não esquece de puxar ele de volta pro lugar. Pra você não colocar folha ali naquele lugar, né? Esquecer. Colocar folha e depois ficar, tipo, empurrando a flor, empurrando a folha, tá? Que não vai ficar legal. Se você estiver gostando, gente, deixa um like. Não esquece de deixar um like quem já me acompanha aí. Quem não me acompanha, não é inscrito ainda no canal, se inscreve, tá, gente? Deixa aí um like pra me ajudar, certo? Se inscreve no canal. Se você faz artesanato, ativa o sininho, porque aí quando eu colocar aula nova aqui, o YouTube vai avisar vocês que tem aula nova no canal pra vocês terem acesso, tá? E aí, quem tá chegando agora, seja bem-vindo. Que o seu Jesus abençoe cada um de vocês que me acompanha e quem tá chegando agora. E que o seu Jesus abençoe também quem tá por vir, tá? Que ele proteja vocês, a família de vocês, certo? Eu sou muito grata de ter vocês aqui. E eu agradeço muito a cada um de vocês, tá bom? Ó, já coloquei uma quantidade de folha razoável, tá vendo? Olha que lindo. Eu vou colocar esse restante tudo aqui, ó. Senão o vídeo vai ficar muito longo, tá, gente? Então, pessoal, nosso arranho ficando desse jeito, ó. Coloquei todas as folhas, tá vendo? Ó, ficou bem grande, cheio de folha, tá? Muita folha mesmo, botei aquelas folhas todas, tá? Ó, ficou muito lindo. Eu vou colocar num vaso aqui e trago pra vocês verem, certo? Olha, pessoal, ficando desse jeito. Olha que lindo ficou, tá vendo? Olha, essa foi a que a gente fez agora. Esse botão também, tá? Esse galho aqui, ó, certo? Olha. Olha que lindo, gente. A cor de CVA, verde água. Ficou lindo, eu não pintei. Deixei da cor mesmo. Olha esse frisado, que maravilha, gente. Parece até que foi no frisador mesmo, né? Então, gente, essa foi nossa aula. Espero muito que vocês gostem, tá? Se gostar, deixa o like, certo? Compartilha. Quem não é inscrito, se inscreve. E muito obrigada por você estar aí. Gratidão, de coração mesmo, por você estar aí. Deixar o like de vocês, compartilhar, certo? Ó, essa foi nossa aula. Fica com Deus. Até o próximo. Se Deus permitir. Tchau.